Como aumentar a produção do leite materno? Nas consultorias da Home Baby Assessoria, nós temos grande procura de mães que contratam esse serviço relatando que houve a diminuição por algum motivo da produção do leite. Então, nós não realizamos apenas consultorias para as mães que estão com dor ou alguma dificuldade para amamentar. Então, se você é uma mãe que se identifica com a baixa produção do leite, fica comigo nesse vídeo até o final. Roda a vinheta! Dica número 1, a alimentação. Isso mesmo, a alimentação saudável e equilibrada. Então, os nutrientes são transferidos para o bebê no momento que ele está sugando o seio materno. Então, a dieta rica com frutas, verduras, legumes, proteínas e gordura. Aline, como assim gordura? Então, nós temos a alimentação saudável que também tem gordura, como salmão, castanhas, óleo de coco, abacate e outra coisa. Fuja! Fuja das dietas radicais. Então, dieta zero gordura, dieta zero carboidrato. Se você tem alguma dúvida quanto à dieta equilibrada, procure um nutricionista. Você fica muito tensa no momento de extrair o leite utilizando a bomba? Então, a dica é, quando você for utilizar a bomba para retirar o leite materno, extrair o leite materno, você vai pegar uma meia e vai cobrir o frasquinho. Você se identifica quando eu falo que muitas mães ficam fissuradas olhando o frasquinho, quanto de leite que está enchendo o potinho? Então, a meia vai te ajudar. E também, você pode pegar uma roupa do bebê e ficar, cheira a roupinha, o cheirinho do seu bebê. Você pode pegar fotos do bebê no momento que está extraindo o leite, que daí você vai lembrar do bebê. Isso mexe com o emocional. Você pode colocar uma música que você costuma ouvir e lembrar do bebê nos momentos especiais. Tudo isso, todas essas opções irão te ajudar na extração do leite materno. Dica 3. Tenha a atenção às mamadas noturnas. O que eu quero dizer com isso? Vou contar uma historinha aqui para você, neste momento. Por quê? Se o leite fica parado, se não tem a drenagem deste leite, você ativa o fio. Aline, o que é o fio? O fator de inibição da lactação. O cérebro, ele é inteligente. Se o leite não sai, ele fala, pera, estou mandando leite para quem não quer. Então, eu vou diminuir esta quantidade. Vamos à historinha agora. Segunda-feira, o leite bate na sua porta a partir das 11 horas da noite, às 23 horas. Aline, por que às 23 horas? O hormônio da prolactina responsável pela produção do leite, ele tem um pico a partir deste momento. Então, se o leite bate na sua porta na segunda-feira. Aline, você me quer? Ó, tá dormindo. Terça, quarta, quinta, sexta. Chega no sábado, o cérebro vai falar assim, nossa, fui cinco vezes, Aline não me quer. Então, na próxima semana, eu vou segunda, quarta e sexta. Segunda-feira, então, segunda semana. O leite bate na sua porta, você dormindo. Quarta, dormindo. Sexta, dormindo. Hum, passei visitas e Aline não me quer. Na outra semana, terceira semana, o leite bate na sua porta. Quarta, Aline, você me quer? Terça, dormindo. Quarta, ops, Aline. Quinta, dormindo. Então, dois dias na semana. Estou mandando muito leite, o que acontece? Na quarta semana, quando o leite passa a visita, apenas na quarta-feira, você liga para a Home Baby Assessoria. Oi, é da Home Baby Assessoria, eu preciso de ajuda. O meu leite secou. Então, não é que o leite secou, é falta de estímulo. Então, é muito importante que você realize as mamadas da madrugada, mas se o seu bebê estiver com o peso adequado, você não precisa acordar o seu bebê, porque é uma dúvida comum. Mas, você precisa acordar, se palpar, realizar a massagem da mama e a extração, seja manual ou com a bomba. E eu tenho certeza que às seis da manhã, quando você acordar, o seu peito estará bem cheio. Dica quatro. Ah, essa é bem difícil. Eu sei que é difícil, mas descanse sempre que possível. Aline, como que eu vou descansar com o recém-nascido? Então, assim, evite o bebê estar cochilando, vai limpar a casa. Então, assim, em algum momento do dia, não precisa ser todos os cochilos, todas as vezes que o bebê estiver dormindo. Mas, em algum momento, você precisa descansar. Por quê? Porque o estresse atrapalha o hormônio ocitocina, que é responsável pela ejeção, a saída do leite. E, com isso, o hormônio, a adrenalina sobe e atrapalha. Quando o bebê vai sugar o seio materno, o leite não vai sair. E, com isso, vai atrapalhar todo o processo da amamentação. Dica cinco para aumentar a sua produção do leite. Amamente em livre demanda. Nossa, essa é uma dúvida muito comum que eu recebo aqui na Home Baby Assessoria. Aline, o que é amamentar em livre demanda? Eu não consigo entender. Simples assim. Amamentação em livre demanda é pegar o bebezinho, posicionar o seio materno, colocar para amamentar, sempre que o bebê solicitar. Então, vamos ter intervalos de uma e uma hora, de uma hora e meia, de duas horas, de três horas. Você não é um robô e o bebê também não. Então, a amamentação em livre demanda ajuda, sim, no aumento da produção do leite e sempre que o bebê solicitar. Dica seis. Opa, peraí. Você está gostando desse vídeo? Então, deixa aqui nos comentários, inscreva-se no canal e também ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo aqui da Home Baby Assessoria. Ok? Então, vamos lá. Vamos para a dica seis. Ajuste da pega correta do bebê. Então, se você tem dúvidas, inclusive, como realizar a pega correta, aqui tem um card onde eu mostro passo a passo como realizar a pega correta. Mas, Aline, por que eu devo me preocupar com isso? Isso vai te ajudar na produção, aumento da produção do leite. Na areola, aquele disquinho mais escuro que tem no peito. Quando o bebê, com os lábios, entra em contato no momento que ele suga, nós temos sensores ali, algumas bolinhas, que mandam mensagem para o cérebro. Opa, o bebê está sugando? Produção e saída do leite. Então, produz e sai. E aí, consequentemente, o bebê mama tem o ganho de peso e o aumento da sua produção. Então, repetindo, se você tem dúvidas como posicionar o bebê, realizar a pega correta, está aqui, neste vídeo. E agora, rumo às quatro últimas dicas de ouro para você obter um aumento da produção do leite. Está gostando? Deixa aqui no comentário, veja se eu estou te ajudando com todas essas informações. Então, vamos lá. Dica número sete. A mamentação nas duas mamas na mamada. Na mesma mamada. Aline, eu tive uma informação completamente diferente na maternidade. Eu sei, meu bem. Como foi na maternidade? A mamenta no seio direito, vai até o final. Ali a mãe já pira. Qual é o final? Depois de entre 30 a 40 minutos. Como se o seu bebê fosse um robô, que você consegue programar entre 30 e 40 minutos. Gente, sério, eu estou falando isso. Eu quero saber se você se identifica. Falaram isso para você na maternidade? Deixe nos comentários. Então, de 30 a 40 minutos. Depois de 3 horas, você vai ofertar o seio esquerdo. Para para pensar. O que é a mãe do primeiro mês? A mãe do primeiro mês, principalmente, é a mãe que visa produzir leite e engordar o bebê. Se nas dicas anteriores, eu já falei que o que faz ter o aumento da produção do leite é o contato dos lábios do bebê sugando o seio materno. Esse estímulo que manda a mensagem. Se você amamenta no seio direito, depois de 3 horas, você amamenta no seio esquerdo. Quantas horas você vai levar para posicionar o bebê no seio direito novamente? 6 horas. Então, amamentei, 3 horas. Vim para esse. Mais 3 horas, 6. Vim para esse. Se o que faz ter o aumento e manter a produção do leite é o contato, o que você acha de 6 horas sem o contato do bebê com o seio? Hum? Péssimo. Sua produção, ó, vai diminuir. Então, será possível em todas as mamadas? Não. Mas, aos pouquinhos, você consegue ir ensinando o bebê. Ele vai identificando que amamentou em um seio, posiciona no outro. Pode ser que ele não mame o mesmo tempo, mas, se tiver o contato, 3 sugadinhas, enfim, tem diversos benefícios que depois eu te cujo. Dica 8. Não fazer uso de bicos artificiais. Bom, eu não sei por quanto tempo você decidiu que vai amamentar. Os primeiros 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos do bebê. Tá? Pela Organização Mundial da Saúde, é preconizado, no mínimo, 6 meses de aleitamento materno exclusivo. Já, pensando na parte da ondontologia, são amamentação exclusiva até 1 ano de idade. Então, se você faz uso de chupeta ou mamadeira, você muda o padrão de sucção do bebê. Quando o bebê suga no seio materno, ele trabalha, sabe quanto? 21 músculos. Então, trabalha toda a questão orofacial do bebê. O desenvolvimento facilitando para a introdução alimentar, para a fala, para a deglutição. Então, ele suga, ele leva a cabecinha pra frente e a língua e gira pra trás. Um, 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 esse movimento. Já a chupeta e a mamadeira, ele faz só de baixo pra cima, ó. Quatro músculos são trabalhados. Dois inferiores e dois superiores. Então, se você quer continuar com a amamentação, peito faz esse movimento. E a chupeta de cima pra baixo, quando você colocar a chupeta na boca do bebê, se ele for fazer boca de peito, ele vai derrubar a chupeta, não é mesmo? Então, ele vai mudar o padrão e isso é o famoso confusão de bicos. Tanto para mamadeira, quanto para chupeta. E agora, a dica nove. Não fazer uso de bico de silicone sem a avaliação de uma profissional. O que eu quero dizer com isso? Bico de silicone utilizado de forma errada pode levar à diminuição da produção do leite? Sim! E infelizmente, como é vendido hoje bico de silicone? Compre dois macacões e ganhe um bico de silicone. Você tem indicação zero para o uso deste apetrecho. Mas, você ganhou, você leva para a maternidade. Então, o aumento da produção do leite é a pega correta. Um dos motivos. Então, o bebê, ele suga, posiciona os lábios na região da areola, aquele disco mais escuro. Tem mulheres que colocam o bico de silicone e o bebê, ele fica com os lábios simplesmente na região do bico. Ele não leva os lábios na região da areola, que é onde tem o estímulo, produção e saída do leite. Então, existem mulheres que precisam do uso do bico de silicone? Sim! Mas, após a avaliação de uma profissional. O que serviu para você, não vai servir para a sua amiga. Atenção! E vamos à última dica, a dica 10. Fuja, presta atenção, fuja dos palpiteiros e contrate uma consultora de amamentação. Então, se o seu bebê perdeu peso, se você está sentindo dor para amamentar, se o seu bico está cortado, uma consultora de amamentação vai te ajudar. Por que você deve contratar uma consultora de amamentação? Porque nós, da Home Baby Assessoria, realizamos esse serviço, esse atendimento de forma personalizada. Nós vamos até você, nós identificamos qual é o seu problema, avaliamos a mãe, avaliamos o seu bebê. Você terá uma consultora para chamar de sua. Nós trocamos mensagens pelo WhatsApp e realizamos todo o acompanhamento por uma semana para que você engate no processo da amamentação a longa data. Então, se você que está assistindo esse vídeo e precisando de ajuda, eu deixo aqui na descrição um telefone, onde você pode entrar em contato. Também tem o nosso site. E se você que está assistindo esse vídeo é apaixonada pela área do cuidado materno-infantil, se identificou e almeja trabalhar com isso, nós, da Home Baby Assessoria, também temos o curso de consultora de amamentação profissional. Então, se você é mãe ou uma futura profissional, eu aguardo você!